Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez ia perguntar, e dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um mais querido Dragon Ball, das coisas da sériezinha, né cara? Sim, vamo lá cara, que todo mundo vai voltar aí, a juventude, né? Caraca, eu não sei que isso vai ser muito bom. Obrigada a gente, cara, e pra deixar aquele likezão, deixa eu te inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho importante, ter que assistir esse nome, que ajuda muito a manter o canal de pé, né cara? Com certeza, cês vão ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos, tudo canal de forma antecipada, incluindo os animes semanais, a gente agradece demais a todos que são membros, muito obrigado, e vamo prosseguir, cara? Exato, foi muito bem, gente, esse apoio incrível, e vamo sim, mano, consegue mandar aquela chinesa, então a gente fez a famosa, let's go? Consigo, consiga, cara, um, dois, três, vai, um, um, dois, dois, três, um, passita. Você não vai, cara? Ai, ai, ó, já. Você não vai fazer um especial dançando Rick e Martin, cara? Ô, quando a gente chegar a 100 mil. Ah, já marquem aí, hein. Mas cê fugiu de pintar a barba de rosa, hein. Nunca teve esse bagulho. Teve. Ó, da hora a regra, hein. Desconhecido não pra desistar. Ah. Ou seja, os caras vieram pra pedir um monte de coisa e não ganharam nada. É, desviaram com a intenção de três desejos, afim. Aí vai ter, aí, é, aí, esse é o que entra o Doraco dos Androids, né? O quê? O arco do Majin Buu? Não, o Majin Buu é depois. Mas esse daí já é depois do Majin Buu. Sim, mas então o Android 18 tá aí? Ah. É que eu lembrei que o Kurinin fica casado com ela, né? Kurinin apareceu. Mano, eles tão muito pequenininhos, mano. Quantos anos você tá cristão? Não sei. Ah, ela aí, ó. 18. Nossa, ela tá com uma filha ali também. Voltamos. Ah, voltamos. O cara achou que ele ia se dar benzão, né? O cara achou que ele ia se dar, ó. Ah, não foi nada bom. É. Caramba. Caraca, cresceram olhando, cara, mano. Caraca, cresceram olhando, cara. Curlacha, né? Zoado demais, né? Não. Caraca, cresceram quase долго. Caraca, venho! Caraca, нес carro! Caraca. Caraca. Caraca, Parliament 상태. Caraca, venha! Caraca,носite! Caraca, senhora. Caraca... Caraca, mas se o Drew dari em breve enfim tipo É, eles estão completamente conscientes do que eles estão fazendo. Nossa, caramba. Nem parecia ele. É, eles estão uma pequenininha, velho. É um mini, mano. Que isso, não deram nem moral pra Miss Saturn Nossa, não tá controlando Caramba, até o Kami, cara Caraca, mano, pra ele foi muito orf, mano Eu já tava na velhice máxima, tá ligado? Pra ele foi ali, mano Caramba, eu quero ver se ele lutar Ele vai lutar o ojo dele, mano Leva todo mundo, pô Eu vou ter que levar a troca Mano, pera, quer dizer... Mano, pera, quer dizer... Mano, o pior é que eles não fizeram nada pros caras, tá ligado? Não É, já vai, dá pra ligar as pontas, né? Caramba Óbvio que ele talvez eu conheça, né? É, tanto que ele parece ser foda Não tipo de briga, porque você viu que ele construiu lá os robôs que protegem até o esfera do dragão lá do demônio, né? Ah, mas precisa de uma nave, né? Pelo menos Pelo menos foi o que eu não entendi, já que eles vieram de nave também, né? Sim Ah, lá Nossa, tá já no estado aqui, hein? Mas o cara mesmo, Kid, tá teleportando, tá fazendo tudo, né? É Isso, é um bolho de arma, né? É, leva pra Bulma, ela que conserta É verdade, a Bulma é uma vez Ah, por favor, é um bolho de arma, né? Ah, meu? Eu já tenho a barriga, né? Eu já tenho a barriga e eu vou me chamar E aí E aí e A banda junto E aí basicamente isso cata é tá bem detonado nossa, ela até explicou mano, eles tão muito cabeçudinho né mano, também na cabeça do Vegeta mano, vai cara, mas certeza que também vai mano, vai vender boneco pra caramba cara, vai fazer vários boneco novo mano tá né tá 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 Muito muito bom! Ela já deve está acostumando com o corpo precisamos levar o curirinho também é lendário um pouco tem a sala lá do tempo é basicamente a deramamamam organizada na bagunça né ele virou o motoboy esse jogo eu não conheço mestre gatinho também não lembro direito dele não lembro E aí É que, mano, tem os prós e contras, né, da voltar a ser criança, né? Tu ia achar, tu ia achar ruim? Ah, acho que sim, né, cara? Se eu botasse aqui nessa agora, bum! Caramba, virou o varal. É o tataruguinho? O tataruguinho não foi afetado. Caraca, esse bastão é forte, tá? É pica, mano? Chegou, mano. Agora eu quero o G-Shi, que vem parar. É o portante que guardou, vai. Tá lá, guardadinho. Aí, ó, tu falando, reclamou. Não, não era assim, né? O que é isso? Saiu lá. Ataque? Acho que é. Ah, deve ser a mulher, cara. Não, não. Lembra que tem a outra mulher lá? Mas o que ela tá fazendo aí, hein? Não sei. É, uma nave agora apareceu, hein? Galera, já tá fazendo o próprio combate, filha. É, tem cara de mal, mano. Cara fechada. É, também, né, pô. É, também, né, pô. Eu acho que tem cara de aliado, hein? A gente já ia fazendo pedido já. É, assim, ele não pareceu ser um cara mau, assim, né? Tipo, nossa, que cara malvado, hein? Mas, tipo, né? O que ele fez aí foi esculacho, né? Caramba, ele é? Nossa. Não aparentou. Às vezes pode ser aquele negócio que vem cara no meu coração, né? Olha aí, foi feito no off, hein? É. É, tá. Avião. Toma, receba. Vamos jogar para o espaço na espacial. É mó pequenininho, né? É. É, tá certo ele confiar, mano. Sabe quem que é? Então. É bom se você... O que você está lá? Não. É, não está errado. É, não está errado. Caramba, vamos largar ele. Vamos mesmo, mano. Ficaram o Vegeta para trás, mano. Mas, pô, dava mesmo para caber. Não sei, às vezes é uma coisa meio mágica, tá ligado? Não é apeso. Realmente só pode três, tá ligado? Mas se for, né? Porque você não deu que explicação. Eu queria que tivesse o Super Saiyan 4 de novo, mas acho que não vão, pô. Vamos ver, né? Por enquanto... É, acabou, cara. Ah, bom episódio, mano. Tá sendo bom o novo Dragon Ball. Mano, eu estou gostando bastante, mano. É, esse EP aqui não foi grande igual o primeiro, né? Mas já é de se imaginar. Nunca... Difícil esse cara manter meia hora o anime todo, né? Geralmente é EP 1, né? É, sim. Mas é isso. Agradeço no coração. Vou pedir para deixar aquele like. Você tem alguma coisa, cara? Não. Muito obrigado e valeu. Falou. 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 Obrigado.